Bom dia, só se for pra você Já começou bem, qual que é a missão de hoje, ô sobrinho? Missão de hoje, resgatar EcoSport Que tá vazando água, jorrando, né? Água, único dono Bora lá, bora lá, ver o que aconteceu com esse Esse trem aqui, nossa, ele tá vazando bastante, cara É dela? Nossa O legal é aquele, aquela fita ali, né? Tá dando mais água que essa dessa, hein? Tá, tá bom, deixa eu pegar ela no ninho lá Quer deixar isso aí, no ninho? É dela não Hã? Não, né? Eu devia ter pego... Não, deixa eu subir já Já? Não, deixa eu subir Não, deixa eu vermelho E eu tava no farol vacilando Vamos lá Ele tava no farol vacilando Segura aqui Segura aqui Perigoso, sobrinho? É, louco Ai, que medo Papai falou, vai ser advogado Vai ser... Educação física, engenheiro Eu resolvi ser químico Olha ele me parar, que fim triste, né? Mas tá bom, vai melhorar Tá cozinhando feijão? Não Uma vez tinha um palão Eu cheguei, não tinha manhã Fui abrir a tampa Malandro do céu Você não tem noção O meu foi pro boiado Aquela copia de alumínio Ah, cinco horas da manhã O palão, a tampa Pensa assim, ó Pau na minha mão Malandro, fui... Queimei Agora Acabei de falar Agora Eu vou ligar a viatura lá A temperatura tá lá no... Agora abaixou um pouquinho já Porque, ó Como que tá isso? É o negócio da arqueria aí Vambora Eu ia falar pau no gato Mas não pode falar mais, viu? Não, ative o pau no gato Não pode, agora... É, não ative Que nem falar em pau no gato mais, viu? Agora Não é... Não é bonito isso falar isso É Bora lá, ô... O guerreiro Bora lá, bora lá, pessoal Não fiz o vídeo de introdução, mas... Filmei na correria A missão de hoje Como vocês viram no vídeo aí É... Tentar sanar o vazamento dessa EcoSport aqui E a mangueira bem ali na entrada do... Do cavalete d'água ali Esse mal crônico da Ford, EcoSport, Fiesta Finalmente o cavalete desse caso aqui Foram só as mangueiras, mas... Vou pedir pra dar uma olhadinha também Beleza? Bora lá! Enquanto isso, vamos ver na minha cidade aqui, ó... Suzano Quer ter lavanderia, ó... Esse arroz dos barzinhos aqui Avenida da Nove de Julho Suzano, São Paulo Nós estamos próximos aqui da Mogi das Cruzes A Poá... Poá, São Paulo, tá? É... Ferraz Vasconcelos É... Isso aí Mogi das Cruzes, né? Cinturão verde De Boinha Sexta-feira hoje Dia 16 eu paro de trabalhar Entro em recesso Deus quiser Deixa os problemas pro ano que vem Porque esse ano aqui já chega, né? Quem não fez... Quem não fez... É... Aliás, dia 16 eu encerrar E... Só volta dia... Dia 2 Resolvendo os BOzinho que tem aqui Pra não deixar pra depois, né? É... É... Levando que tem o Ford de Ká do vídeo de ontem também O Ford de Ká que... Tá trocando o corpo de borboleta lá E de resto eu acho que zerou Aí deixa passar o ano zeradinho, né? Passa duro Mas passa... Sem... Sem nenhum BO Aqui, ó... Shopping Center de Suzano O impermecado da Avó Junto com... Com o Shopping Agora abriu também aqui uma... Como fala? Que vem de Costela lá Esqueci o nome É... Esqueci o nome lá Aquele negócio lá E... Acabou a cidade É uma que sobe e o que desce Mas vou voltar pro assunto Tem que focar que é carro, né? Vou encostar aqui no mecânico Deixar a Eco Pra ele dar um talentinho pra mim Sexta-feira Final de ano é complicado Os mecânicos não querem trabalhar Assim... Tem carro de loja Porque... Querem fazer particular Não dá mais dano, né? E o pessoal quer viajar Entrape as oficinas Aí... Atrapalha um pouquinho O meu ramo aqui Mas vamos lá Daqui a pista nova Aqui a Uni Piaget Acho que fala assim Uni Piaget Universidade Piaget Cor de Areia O que mais? Ali é o Parque Max Ferfer É isso aí Cadê o... Esse menino, hein? Veio de Marcha Ré Olha o sossego, hein? E aí? Tá preocupado já, Rodrigo? Olha a música que tá tocando Tava preocupado já, hein? Olha... Aí é só relaxar Né? Olha... Um amigo... Só relaxar? Perdeu um carrinho desse aí Desligar um pipa? É? Um amigo meu perdeu Nem fala, viu? Ó... Aquilo ali Quase que nós compramos Fizemos essa cagada Comprar um Linfan Linfan o quê? É o X60 X60, né? Com Deus é bom, né? Vamos lá Comprar um dia, né? Meu amigo Gé perguntando Se eu vim falar bom dia pra ele Não Tem que trazer problema, né, Gé? É, vamos lá É isso aí Meu amigo Rodrivaldo ali E aí? Aqui tem mais um dia É não? Só trago problemas Esse é meu lema Ó, Gé, é o seguinte, ó Aqui, ó Acho que... As duas, ó As duas Vamos trocar as duas Não, já troca as duas Aí... Faz limpeza do sistema Isso, daí eu acho que não precisa nem... Se quiser pedir lá no Arada Consegue? Então eu vou correr Tá, eu pego Tchau, obrigado Boa sorte Tchau, tchau, valeu Valeu Ragada Ragada Fala, Gé, tchau O mecânico perguntou Seu carro tem bloqueio Aí ele falou, ó De alarme não Só judicial Meu Deus do céu Rodrigo Rodrigo Vamos lá, mas... Eu tava vendo aí você mexendo no celular Você arrematou o quê? Siena 2010 Furco e roubo Senhor da glória Não sei se funciona, se liga, se não liga Meu Deus do céu Tá faltando peças, se tem chave Mas o importante é isso, hein? O importante é passar raiva, né? É terminar a tremedeira, né? Ó, mas você não aprende mesmo, meu sobrinho Caramba Roube o furco Beleza, já condicional ou aprovou? Condicional Ah, tá condicional ainda? Estamos aguardando Tomara que não dê certo esse aqui, dê certo, né? É básico, é só comprar um ventilador, hein? É só o básico Então, vocês fizeram por aqui O vídeo da Ecosport Não tenho o que mostrar lá Porque é duas mangueirinhas só O cliente vai ficar feliz, mecânico Só eu que não vou gostar muito Mas tá bom, né? O importante é que resolveu Tirou os galzinhos da frente Fecha o ano sem... Sem pendência Amém Abraço Vamos pra próxima, né? Um chego? Sim, bora Um beijo e um... Um chego Valeu, abraço